Vamos aos negócios. Um grupo chileno anunciou nesta quarta-feira um investimento multibilionário para construir uma fábrica no Mato Grosso do Sul. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Jornal da Manhã o Bruno Meier. Bruno, bem-vindo. Que ramo é esse que vai tão bem no nosso país? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. O ramo de celulose. E é muito alto aí esse investimento no Brasil que foi anunciado nesta quarta. A Arauco assinou ontem um acordo com o governo do Mato Grosso do Sul para a construção de uma mega fábrica de celulose no estado. O que impressiona é o valor do investimento. É alto realmente. Serão 3 bilhões de dólares nesse projeto. Com o dólar atual, basicamente são 15 bilhões de reais. A Arauco é uma empresa chilena e uma das maiores de celulose e madeira do mundo. Com um milhão de hectares de floresta, dos quais 110 mil estão no Brasil. Essa nova fábrica terá uma capacidade de 2,5 milhões de toneladas por ano de celulose de eucalipto. Deve entrar em operação no primeiro trimestre de 2028. E o início das construções está previsto para 2024. O grupo deixou claro que falta apenas a licença ambiental para o início dessa construção. O lugar escolhido para levantar essa unidade é o município de Inocência. Um município de 7 mil habitantes a 337 quilômetros de Campo Grande. O nome do projeto foi apelidado de Sucuriú. Porque o lugar da construção é na margem do rio Sucuriú. Ah, que legal. Bem interessante. Eu já fiquei aqui pensando na possibilidade de abertura de vagas de emprego. Isso deve acontecer? Vai acontecer. Esse é um outro fator aí que chama a atenção e que nos anima. Esse tipo de notícia anima a gente quando traz grandes investimentos, ainda mais no porte desse projeto. Esse projeto deve empregar, Adriana, mais de 12 mil trabalhadores, de acordo com informações da Aralco. Quando começar a operação de fato, a partir de 2028, a unidade vai empregar 2.350 pessoas. A execução do projeto marca a chegada do grupo chileno à indústria de celulose no Brasil. A empresa estava no Brasil com operações florestais e quatro plantas aí de painéis de madeira, mas celulose não. Essa nova unidade vai ser a quinta indústria de celulose em Mato Grosso do Sul, o que evidencia o Estado ainda mais no setor florestal. Que maravilha. Já estamos na expectativa, aguardando. Já estamos. Então, que o procedimento seja rápido. Obrigada, viu, Bruno. Boa quinta. A gente te acompanha ao longo do dia. Ótima quinta a todos.